Bem-vindo, isso é Bluespace. Gostaria que ninguém me fumasse, ninguém me fotografia. Boa noite. Uma beleza incomoda vocês. Ninguém me fotografando, por favor. Boa noite, Victor, tudo bem? Boa noite, vocês gays, homossexuais, que elas já vivenci e vinculantes da... Ai, que churrasque. Que churrasque. Que churrasque. Que churrasque. Boa noite. 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 Foi eu deixar pra lá, né? Entrei só pra vocês. Quer que eu te desculpa? Desculpa minha revite atacada. E não tive tempo de me maquiar. Se tiver algum maquiador famoso, não olha os detalhes. Silvia! Silvia! Alguém de fora de São Paulo? Silvia! Já abriu? Pode sair também? Ai, o bicho eu não tô dando. Pode ser que não existe mais múltiplo de 10. Ó, as bobas falam que eu tô aqui meio pro. Tem na boca? Que bom! Gente, vocês vão ali um pouquinho mais baixo, deixa eu colocar em chaqueta. E chaqueta pra quem não sabe, é de que as pessoas falam. Ai, é uma revite. A bea é vicha! É revite! Você não é vicha filha! Vicha filha tem revite! Tem... Bertite! Silulite! Olha, eu não sou dessa pequena entrada, eu quero que vocês aplaudem a minha biografia. Esta é a minha biografia ainda. Eu não estou pedindo mais para comprar, eu insisti. Então, existe ali embaixo da chapelaria uma menina que fica assim, ó. Noira de raiz, vou estar do lado dela, aí eu vou entrar de novo. Aí eu vou comer com bola zero. E aí, gente! E aí, você vai falar de bola? Então, a gente vai ficar ali embaixo. Brilha! Gente, eu vou lá, gente, eu vou assim. Então, eu vou na linguagem que quiser conhecer meu livro, minha biografia. Aí, você vai falar da cor ruim na leitura. Em retrato. Entendeu? Aí, você vai falar da minha cor, eu até lemaria, mas a gente só anda com cartão da boate. Aí, vão falar. Tem uma maquininha da parte segura. Então, para a moeda levar, quem não quer se engravar a mim aqui da tela, é que eu, né? Achei que eu errei ou não. Pode ser, meu amor? Ainda não? Então, eu pedindo para mim fazer um streamer para vocês. Quem? Eu! Não! Não vai concagem muito, calma! Não vai concagem, não vai, não vai! Pode concagem, tira tudo, tira a minha peruca! Quem está com peruca, cara? Aqui tem um cacho da peruca. Bicha, santa, vocês acham que eu estou de peruca, sim ou não? Sim! Mas é uma peruca feita. Eu também não sei. Levou 15 dias pra dar... Ah, bicho! Eu amei o sabor de coco. Fica dessa bicha virar uma palma. Eu sou uma pessoa muito nervosa. Tá bom? A pedido de uma pessoa, eu... Vitor, você tá com o microfone aí, não? Não! Que bom! Claro que eu vou reparei isso. Mas eu ia dizer em próxima sexta-feira... Tem um canhão aí, Vitor? Você entende? Próxima sexta-feira... Nossa, bicha! Tem coragem de falar que é mais nova de Deus. Estaremos comemorando o aniversário do Salete, que eu paro e aplausos ali, ó. Foi embora? Não, não, não. O programa vai feitar. Porque se não chegar, vocês vão ver quem é. Para ganhar, vai! Ali abaixo, levanta Salete! Bicha! Aplausos, gente! Sexta-feira, Salete saiu, remolendo a pina. Não esquece o aniversário. Bicha! Aplausos, o piroca tem coragem de falar. Bicha! Se for eu e ela junto, eu e o capô nela. Bicha! Ela falando que vai fazer trinta e oito. Trinta e oito é que a mena tira uma pinta pequena. E conforme ela fica na parte da dente, a pinta... A pinta gosta tanto com a cara dela todo dia. Então, vamos trazer uma atração maravilhosa, mais um show aqui nessa parte. Qual o nome da casa é mesmo? Uma atração. Então, eu quero que vocês, na prova, comentem. Eu vou mandar uma pérdida aqui. Você vai... Obrigado. Aplausos